E aí pessoal, beleza? Eu vou ensinar aqui pra vocês como baixar o kawaii e começar a ganhar dinheiro Primeiro vocês vão na Play Store Procura pro kawaii aqui Instalar Pronto Baixado Vocês abrem o app Aí vai dar boas-vindas aqui Lembrando que na Play Store é quando é Android Caso você tenha... Aparece o vídeo aleatório aqui Caso vocês tenham um iPhone, é no iOS Tá, e pra logar, vocês clicam Aqui Log com Google Aí vocês criam uma conta Já tem uma aqui Aí eu vou clicar nessa aqui Mas eu falo assim, vocês criam uma conta rapidão aí Pronto, carregou Aqui Aí pra vocês ganharem dinheiro É só vocês ficarem assistindo o vídeo Que essa moedinha aqui, ó Ela vai começar a girar Aí você assistindo o vídeo, curtindo Comentando e compartilhando Vocês vão ganhar dinheiro É pouco, mas vocês ganham alguma coisa Mas, cara, caso vocês queiram ganhar Uma quantidade maior É só vocês indicarem Os seus amigos Você vem aqui Clica na moedinha E indica Eu vou até deixar meu código aí Aqui assim Pra vocês Assim que baixarem Utilizar o meu código Vão ganhar um real Aí vocês Assim que baixarem Vocês utilizarem meu código Que eu vou estar deixando aqui Beleza? Clica na moedinha Aí todo dia Diariamente Vocês podem ganhar Bônus, né? Que converte em dinheiro Tá certo? Então é isso Aí se você convidar um amigo Você pode ganhar até R$40,00 Como mostra aqui, ó Então é isso Assistam o vídeo Vejam se você vai ganhando dinheiro Se você quiser ganhar um pouco mais Vocês indicam seus amigos Eu vou estar deixando meu código aqui Pra vocês inserirem ele Pra vocês Já instalar E já começar a ganhar dinheiro Pelo aplicativo, beleza? Se vocês curtiram Me sigam aí Que eu vou postar Outros vídeos Relacionados a como ganhar dinheiro Com aplicativos, etc Então é isso Obrigadão, viu? Deixa um like E me sigam aí